Mas eu quero compartilhar com você as peças do nosso grupo. Nosso grupo de artesanato é um sucesso, né, Bruninha? A Bruna Fadel cuida dele com muito carinho também. Olha lá. Gente, esse grupo já tá enorme. São milhares de pessoas que amam artesanato compartilhando peças que elas produzem, dicas, fazendo perguntas e você pode e deve fazer o mesmo, tá? Hoje, por exemplo, eu vou mostrar alguns trabalhos lindos. Vamos colocar o primeiro aí, é da Fátima Guedes. Ela é de Penedo. Olha as velas que ela faz. Lindas, amei. Adorei as cores dessa, especialmente. Viu, Fátima? Meus parabéns. Beijo pra você e pra toda a turma de Penedo. Jesus Andrade de São Paulo. Olha, ela borda, gente. Olha as flores. Linda essa toalha, hein? Meus parabéns, Jesus Andrade. Próximo trabalho é a Maria Augusta Sabadini, de Barra Bonita. Ela faz essas medalhas. São os camafeus. Sabe que é tudo bordado à mão? Olha que riqueza. Olha o detalhe, gente. Que trabalho. Maria Augusta Sabadini. Parabéns. Beijo pra toda a Barra Bonita. Sandra Oliveira, do Rio de Janeiro, ela trabalhou esse organizador com uma caixa de sapato. Ela fez, gente. Olha que preciosidade. Quem diz? Olha que coisa mais linda. Que show, Sandra Oliveira. Você arrasou. E toda essa turma está no nosso grupo Artesanato Eu Que Fiz. Você pode entrar lá, encontrá-las e pode fazer as suas encomendas, tá? Assim como você também pode fazer amizade, trocar informações. É só pedir a aceitação. A gente dá uma prova rapidinho e aí você já faz parte dessa família que está unida pelo artesanato. Tchau.